E aí galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até no finalzinho? Ou tá mais ou menos? Pelo amor de Deus, hein? Espero que esteja tudo certo. Hoje eu vou falar, quer dizer, eu vou contar do evento de Pousa Alegre, do evento de motos de Pousa Alegre. Nós vamos em três gurias e sendo que uma já tá lá, ela já foi antes da gente, né? Ela é meio fominha e ela foi antes da gente. Então eu vou falar do evento e tudo mais, então vem com a gente que hoje é dia de encontro de moto. Mas antes de contar sobre o evento, eu vou contar do antes do evento. O evento é no sábado. Geralmente os eventos de motociclista são tipo sexta, sábado e domingo. Esse de Pousa Alegre é no sábado. E eu tenho trabalhado em quase todos os sábados, né? Porque eu preciso trabalhar, né? Ganhar dinheirinho e aí você vai ver como é que é as coisas. Então, eu fui trabalhar primeiramente e depois eu vou para o evento. Só que, detalhe técnico, saindo para o evento um acidente no meio da estrada. Que beleza, né? Coisa ótima, maravilhosa, linda, não é? Muito bom. E aí tem um caminho alternativo, né? O caminho alternativo seria por uma estrada de terra. A minha moto estava preparada e eu não. Roupa, nada, nada preparado. E eu acabei indo pela estrada de terra, né? Porque eu precisava trabalhar. E depois eu já ia para o evento, eu estava totalmente pronta. Então, fui pela estrada de terra e ainda levei mais uns três caboclos comigo, que não dava nada para mim. Mas essa menina aí, estrada de terra, imagina que vai de jeito nenhum. Mas eu fui, queridões, e comi poeira, viu? Vou te falar. Vai comer uma poeirada? Uma poeirada? Uma coisa de louco. Mas está tudo certo, porque eu estava indo trabalhar e depois eu ia colezar. Pelozer. Nossa, velho, nem sei se existe essa palavra, não, mas... Se existir, você me fala aí se existe mesmo ou se não existe, mas eu acho que existe. Enfim, senão a gente inventa, né? E neste exato momento, estou esperando a dona Sara, querida, porque eu vou com ela e ela está saindo da minha cidade, porque eu trabalho em outra cidade. Então, eu já fico no meio do caminho para esse evento. Então, eu estou aguardando a nossa querida Sarita, esperando ela chegar. Eu acho que ela está demorando demais. Bom, se bem que... Está na Teneré, né? Então... Detalhes à parte. Não, gente, de boa. Eu respeito todas as marcas e tudo mais. Mas, cara, na boa, é um tal do povo da Teneré, me encheu os Pacová por conta da XRE. Vocês não fazem ideia. Um dia eu vou falar sobre isso, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Pode ter certeza que eu vou. Ok, ok, ok. A fritinha e todo mundo. Chegamos a Pouso Alegre. Olha que legal. E já encontramos a dona Ale. Fala oi, Ale. E aí, olha, cadê a dona Sara? A Sara, cadê? Aê, é nóis. A força feminina nesse negócio, cara. Você não está entendendo, não, mano. Muito louco. E aí, olha, cadê? Bom, gente. Ah, meu caralho. Porque toda vez eu olho pro lado errado dessa câmera, desse celular. E é pra olhar pra cá, ó, Gisele. Olha pra cá. Não fica olhando pra cá. Não é olhar pra tua cara. Você tem que olhar pra câmera, entendeu? Bom. Que mesmo. De novo. Bom, gente. Acabei de chegar em casa. Agora sim, em casa. Até então, eu estava, né, pilotando para variar, né, como sempre. Viajo pra lá e pra cá. Então, como eu disse, eu fui pra roça almoçar com meus pais. Almocei, vi minha cachorra linda, maravilhosa. Já aproveitei pra fazer um off-road, né? Porque a pessoa também não para, né? Ela vai... Ela não consegue se dar por satisfeita em comer já poeira normalmente. E ela vai querer comer mais poeira ainda. E tem umas fotos legais que eu tirei de um lugar que é bem no alto, assim, lá na roça, cara. Muito massa. Assim, tem seus pros e contras, né? Porque é um lugar de difícil acesso, mas a paisagem é maravilhosa. E fora que tem muita poeira, cara. Como eu comi poeira? Mas muita poeira. Não sei se é pô, mágica que é. Sei que eu comi poeira. Sei que os dentes tá até esquisito, hein? Tá ruim esses dentes, mas tá bom. Já já não escovo os dentes, tá tudo certo. A minha moto, olha a coitada do pneu. Cara, vai dar um trabalho pra limpar isso aqui? Vou ter que lavar com a bucha esse negócio. Não vai ter jeito. Mas tá tudo bem, porque a gente pilotou o final de semana inteiro. E tem bastante conteúdo pra vocês, tem bastante foto pra vocês verem. E eu acho que vocês vão agar. Gostar. Epa, tô ficando ruim esse negócio. Como foi o evento de Coisa Alegre? Foi muito bom. Foi muito, muito, muito bom. A gente não teve muitos percalços no caminho. Quanto da ida, o quanto da volta. Foi super tranquilo. Na ida foi só eu e a Sarah. Na volta veio eu, a Sarah e a Alê. E a gente voltou no domingo, né? Cedinho, a gente tomou café da manhã lá. O pessoal, muito gente boa. A gente curtiu a noite inteira. Tava um frio danado, mas muito frio. O saco de dormir que eu comprei, cara, é ótimo. Eu não passei frio dentro da barraca. Mas do lado de fora, cara, tava muito frio. E aí eu meio que fiz uma cagada. E o meu amigo Rafael, Rafa, me desculpa. Eu fiz uma cagada. Eu tomei um whisky jack porque eu estava com muito frio. Porque as meninas foram dormir e eu acordei com dor na coluna. Porque eu sou dessas. E aí eu falei assim, cara, eu tô com uma dor na coluna. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou tomar um Jack Daniels. Espero o ônibus passar, né? Porque em casa a gente não tem privacidade nem nada. Aí tem que ficar esperando o ônibus passar. As pessoas me olhando, falando assim, que essa louca tá falando sozinha. É, a louca tá falando sozinha mesmo, mas que eu esperto. Tive que tomar um Jack Daniels, né? Lindamente. Eu lá sentada sozinha no meio do rolê, bebendo meu Jack e tudo. Aí a hora que eu esquentei, que eu fiquei boa. Eu fui para a barraca. Quando eu fui para a barraca, eu notei que o meu piercing tinha saído. Aqui a bolinha. Sem dúvida. Nossa, cara, e agora? O que eu vou fazer? Ai, eu vou chorar. Meu Deus. Tô sem piercing, meu piercing vou perder e vou asfixiar com esse trem. Não, lógico que não. Tem o outro aqui, ó, que tem duas bolinhas. É o que eu fiz? Eu tirei essa bolinha daqui e botei aqui. Aí ficou tudo lindo. Olha só que coisa boa. Que coisa legal. Tá vendo a pessoa? Ela é projeto de loira, eu acho. É, é doido. Mas a gente tem um pouquinho de tutão, né? Porque também está a mãe de satélia aqui. Fiz, ah, tem que ter um pouquinho de cérebro, né? Bocadinho tem que ter. Enfim, foi muito legal o encontro. A gente discutiu bastante. Aí encontramos com alguns amigos de outros eventos e tudo mais. Então foi bem legal. Na volta, as meninas vieram para Varginha. E eu toquei para a roça. Porque meus pais, eles estão na roça. Na fazenda, no sítio. Depende de qual região que você mora. Porque eu encontrei com o pessoal de Brasília. E quando eu falei roça, eles entenderam outra coisa. Aí eu tive que explicar que é tipo um sítio, uma fazenda e tudo mais. Enfim. E fui lá para a roça. Para a roça. Uma hornet passada. Tem que ser uma hornet, né? Oh, desgraça. Eu toquei para a roça. E eu nem gosto do off-road. Nem gosto de poeira. Nem um pouquinho de poeira. Nada de poeira. Então eu aproveitei que eu já estava tudo suja mesmo da viagem. E acabei indo para outros cantos da roça. Depois do almoço. Que eu vi meu pai, minha mãe, meu cachorro. Conversamos bastante. Rimos bastante. Rerê. Comi bastante também, né? Para variar. Porque almoço de mamãe a gente tem que comer muito. E aí eu aproveitei para fazer um off-road. Então eu vou pedir para o meu amigo lindo, maravilhoso, Rafa, colocar nas fotos aí para vocês verem. Coloca aí, Rafa, as fotos, por favor. Porque a galera tem que ver com o negócio. É de verdade, né? Não é só falatório não, velho. Então mete a foto nesse trem aí, colega. Beijo. Enfim, estamos em casa, estamos salvos e fica a dica. Viaje, pegue sua moto, viaje muito, viaje bastante, viaje com amigos, sozinho, em grupo, solitário. Enfim, viaje com a avó, com a tia, com a mãe, com o cachorro, com o gato, com o papagaio. Viaja, viaja, sai de casa. O mundo está lá fora, velho. Não está aqui dentro dessa telinha só, não. Vai para o mundo, vai viajar. Grava seus vídeos, manda para a gente. Também a gente quer conhecer o que vocês estão fazendo. Para onde vocês estão indo. E outra, o sistema tem que ser bruto, rústico e sistemático. Não adianta ficar de frescura com moto limpinha para ir daqui na esquina, não. Que isso não é motociclismo, não, cara. Isso é só ter uma moto. O espírito motociclista é mais do que isso. Então, bora com nós. Bom, gente, de novo, se inscreve no canal, por gentileza. Se gostou do vídeo, dá o like. Se não gostou do vídeo, me fala o que eu tenho que melhorar. E outra dica. Eu estou precisando de uma câmera para gravar esses vídeos, né? Eu comprei a GoPro, mas deu errado. Então, por enquanto, eu vou gravando dessa forma. Assim que eu tiver comprado uma câmera melhor, porque por enquanto eu estou precisando equipar a moto, porque ela está sem meus baús, sem não sei o que, sem não sei o que. Enfim, é muito dinheiro, cara. Na boa, você tem que trabalhar muito para você sustentar a moto também, viu? Não é só ficar rodando aí, à toa, não. Assim que eu tiver uma câmera da hora, pode ter certeza que eu vou gravar os vídeos em melhor qualidade, digamos assim. Mas, tamo junto, é nóis, e vamos viajar. Mas é isso então, gente. Não, não é isso não. Não? Acho que não. Para de olhar para o lado errado, Zéio. Olha para o lado certo. Não dou conta. É difícil, gente. É difícil esse negócio de gravar vídeos e tudo mais. É bem difícil. Mas calma que estou pegando o jeito desse negócio. Bom, isso vai ficar, ó, chuchu beleza, como diz meu pai. Meu pai é muito da hora, mas vocês têm que conhecer ele lá, vocês vão entender por que essa pessoa é louca desse jeito. Aí a criançada passando atrás de pipa, cambada. Normal, não gosto de pipa. Acho que nenhum tipo de você gosta de pipa, não faz parte.